Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje, dia 25 de abril de 2021, eu venho aqui, como sempre, te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra você, garantido. Hoje temos uma promoção fantástica da Gol, com passagens aéreas a partir de R$134,00. Promoção incrível, eu acredito que seja a melhor promoção do final de semana todo. E é da Gol, então é barato. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações. E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções, sem faltar nenhum dia, tá? Realmente, a promoção da Gol é a melhor do dia, pode ficar tranquilo, pode pesquisar. Várias passagens aqui estão com preço bem acima do aceitável pra você viajar com conforto, tá bom? Além disso, pessoal, tá rolando um workshop nesse momento de milhas aéreas. Pra você ganhar dinheiro com milhas aéreas, muita gente acha que precisa de cartão de crédito. E eu vou te ensinar o passo a passo aí. São quatro vídeos gratuitos que eu já liberei pra você. O segundo link na descrição do YouTube. Beleza? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas.com.br, como você pode estar vendo na sua tela, tá? É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções de passagens. E aí é só você ficar sempre ligado, sempre atenuado aí pra entender e aprender a pegar essas passagens aí de uma forma mais rápida, tá bom? Tudo que eu faço aqui no site, faço também no YouTube e vice-versa. Às vezes você não tem saco pra ficar vendo vídeos. O site é uma boa ideia. Acesse no celular rapidinho que você já sabe também as melhores promoções do dia, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a promoção da Gol, tá? Que tá com desconto fantástico. Eu já deixei separadinho aqui pra vocês. E pra você pegar essa promoção, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube. Vamos colocar bem grande aqui pra gente conseguir ler junto, tá? E eu já fiz a compilação, já coloquei todas as informações aqui. Lembrando também que é possível parcelar essa viagem até 10 vezes sem juros, no caso, no cartão de crédito, no Mastercard, tá? Então já ajuda bastante. Acho que a Gol sempre facilitando o pagamento. Vamos aumentar aqui. Vou deixar bem grande pra você conseguir ler comigo. E pra você pegar essa promoção, é só clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá? Então temos passagens hoje, saindo de Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos com os trechos aí bem abaixo do mercado, tá? E realmente o preço tá muito bom. Se você analisar, eu já coloquei até o preço aí pra você. Tá tudo machigadinho. É só fazer a compra, beleza? Eu vou deixar o link da promoção. É só você clicar no clique aqui, que você vai ser redirecionado pra página oficial da Gol, tá? Aí você pode comprar com facilidade a compra. E aqui, olha só, já vai cair na página tranquilamente e você seleciona o trecho que você quer. Uma informação importante também, uma dica que eu vou te dar também, é que você leia os termos e condições da viagem nacional pra não ter erro, pra não ter problema. Tá bom? Pessoal, dica rápida, dica tranquila pra você aproveitar. E eu vou te dar dois avisos. O primeiro aviso é que você não perca o meu workshop de milhas aéreas que tá rolando nesse momento, tá? O segundo link na descrição do YouTube pra aprender a acumular milhas aéreas. E o segundo aviso seria o nosso fórum de viagens. Se você tiver dúvidas, quiser relatar viagens ou algo do tipo. Se você quiser relatar viagens, o link também do fórum de viagens está aí embaixo da comunidade do Discord Passagens Aéreas. É muito importante ter você aqui com a gente. Muito obrigado, um mega abraço pra você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho